Ah, é ótimo! Mó energia, as pessoas vêm pra cá com aquela alegria de quem vai correr, com disposição, né? Pra competir e pra correr na amizade também, um esperando o outro. É um clima muito gostoso. A largada é aquele friozinho na barriga. Muita ansiedade, muita ansiedade. Toda a largada parece que é a primeira vez que eu tô comendo. O coração bate forte, é a maior adrenalina na veia. Você fica imaginando como é que vai ser a prova, né? Eu repasso o percurso na cabeça e tento torcer por mim mesma pra ficar certo. Aí depois, assim, é uma luta contra o cansaço, né? Tem que colocar alguma música bem de balada, bem de batida, né? Que é pra poder segurar o ritmo e esquecer dor, esquecer falta de fôlego, esquecer que tem subida. É o principal. Quando a gente pensa em andar, aí a gente... não, vamos continuar com o tempo. Ah, você vai no seu limite, né? Vamos lá que eu vou conseguir. Vai, força. E eu chego lá. Durante a chegada, aquela sensação de bem-estar, né? De som cumprido. A sensação de um desafio bem simples. A vitória, né? A gente sente realizada. A gente olha pra todos os lados pra ver se tem alguém pra te abraçar. Ah, uma sensação, assim, que tu arrepia. É muito bom. Eu amo aquilo que eu faço e faço por amor. Cada prova é uma superação e continuar... conseguir continuar correndo, pra mim, é o que importa. Obrigada, consegui. Eu sou a melhor. Home in the dark. For a while now, I can't stay. Very far, I can't stay. Much longer, riding my decision. Home in the dark. For a while now, I can't stay.